Rude, tô roubando a nossa energia! Será alguma alteração no espaço, Buzz? Carga cheia! Talvez um problema na usina? Os níveis estão cheios! Já sei quem pode ajudar com esse mistério! Aposto que é um arco inimigo! Não fui eu! Ops, foi mal! Aventuras ao infinito e além com Mattel e seus personagens favoritos de Disney e Pixar!